Sonhos transformados em realidade. Resultado do investimento da Prefeitura de Praia Grande em habitação. Em 2023, tem mais! Famílias recebem suas moradias com a entrega do conjunto Praia de Caieiras. A parceria em cores levará alegria aos bairros. Famílias receberão os documentos e seus terrenos. A busca por parceria para a construção de mais moradias para quem precisa será reforçada. Praia Grande. Cuidando de todos. A busca por parceria.